NB Music promou Cali, Girei Melhor grupo da banda, seus moverson não foi quem não quer ver Vocês droppam fantasia, estou no mundo da Disney Desconfio que esses rappers são primos de a TZ Hoje sonho aprendam como é que se dropa num trap como deve ser Rapo desde longe, querem entrar no meu privé Só porque o caçule foi teimoso, nunca quis ser Abençoado desde o puto dentro do aquilo que quis ter Acreditei no impossível, mandei fuder o que tava a ver, cheio da sua fé Cuidado, meu flotejo em tungo, exagero, as cabeças vai te arder Melodias, tarpe, espia, medicina, musical, meu rap é um qualquer Minha carta de condução, meu CD, normalmente eu não abro de abrir Em vez da que tu pagas pra tu desaparecer, me dou multidões lá no pié Caio com a tarola do Peter Away no Cafrique Pleno pescoço do Harry e da Beats, mesmo com fama em tempo de crise Sobrões do caralho, me tendem de uma vez por todas que não estamos no vosso nível Nós já tivemos aí, vossos passos são previsíveis Investi em ativos tangíveis, tive perdas mas é compreensível Todo mês de um dia foi um desastre, antes de chegar ao último nível Sujeito é raço, foi contigo, desculpa, sou perfeito e imperfeito Quanto ao resto não me interessa, vou ser maluco até dar certo Não fora comigo, não fora comigo, não fora comigo Não fora comigo, não fora comigo, não fora comigo Sou mal no batido, não fora comigo Já tô a ficar rico, já tô a ficar rico Não fora comigo, não fora comigo Não fora comigo, não fora comigo Não é snowball Sou mal nomera antigo Não é snowball Já tô a ficar rico Não é snowball Não é snowball N.P. Music Obrigado.